Como é que você se sente hoje, né, fazendo esses pães regularmente? Olha, Ana, eu faço pão, eu não faço uma semana sem fazer pão. Eu me lembro que um dia você estava ensinando sobre fermento, aí você falou, você acabou de fazer pão, ninguém vai fazer um pão imediatamente após. Você vai alimentar e guardar o fermento, eu pensei, eu vou. É, eu falo isso com a galera que faz uma vez por semana, né? Mas lógico que tem galera igual você que está apaixonada, que faz todo dia, eu acho isso o máximo. Eu estou apaixonada e porque ao longo do curso, aí eu fiz o curso online, e o bacana é o seguinte, é que você assiste um milhão de vezes, até absorver, até chegou uma hora que a chavezinha virou. E aí eu entendi o método. E aí os pães começaram a ir melhorando e quanto mais eu praticava, melhor ele ia ficando. Então você não quer parar, você quer aquilo que você imagina, aquilo que você vê, você quer um sabor diferente, você quer experimentar, apesar de eu, assim, eu tenho aquele meu preferido, e agora eu estou me arriscando mais a experimentar alguns outros. Porque agora o hobby já está migrando para virar uma atividade profissional. Olha só, tem que ver. Tchau, tchau.